E aí, já tá sabendo da mega novidade? Estão abertas as inscrições para a próxima turma do meu curso profissional de lettering, o lettering expert. Lettering é arte de desenhar letras bonitas e o meu curso vai do básico ao avançado. Além de aprender lettering em várias superfícies comigo, você ainda concorre a vários bônus exclusivos quando você faz a sua inscrição. Você pode concorrer a um sorteio de kits de materiais artísticos maravilhosos e completos como esse. Além disso, você pode participar de um concurso para passar um dia ao meu lado. Nós vamos gerar muito conteúdo para as redes sociais, gravar vários vídeos juntos, fazer lives e você ainda vai ter a chance de pintar uma parede ao meu lado. Olha só que sensacional! Para você garantir a sua vaga e participar de tudo isso, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou no botão de saiba mais. Corre porque o curso está na promoção e está só esperando por você. Bora mergulhar no mundo das letras comigo e aprender muitas artes juntos. Vem que eu te espero. Fui!